CBN Brasília, saúde! E hoje, para conversar com a gente aqui no CBN Saúde, convidamos o psicólogo Alexander Besk, especialista em ansiedade e síndrome do pânico. Nós vamos falar sobre o tal medo do domingo. Dr. Alexander, muito bom dia, tudo bem? Obrigado pela entrevista. Deixo um abraço a você, a Carolina, a todo o pessoal da CBN, todo o pessoal da cidade de Brasília que está nos escutando. Bom dia, Dr. Alexander. Obrigada por nos atender. Eu que agradeço. Vamos falar sobre esse medo do domingo. O que seria isso, Dr. Alexander? Bom, isso é uma... Olha, o que eu posso falar para vocês e para todos os nossos ouvintes, depois que houve realmente o advento da pandemia, uma série de circunstâncias psicológicas, algumas que já estavam ali praticamente encerradas e outras novas começaram a surgir. O Sunday Scare, que em inglês significa medo dos domingos, a expressão científica disso é Sunday Scare, é uma coisa que se intensificou. Então, é uma depressão específica dominical, quer dizer, que acontece nos domingos, geralmente no finalzinho do domingo, no finalzinho da tarde, no cair da noite. O que significa isso? É uma representação psicológica de que mais uma semana está vindo e essa semana você não tem nenhuma... Então, quer dizer, passou mais uma semana e você não tem aquelas esperanças, você não conseguiu concluir algum projeto, você não teve aquela mudança que você precisaria ser feita e você não teve nenhuma alteração positiva como você gostaria. É importante a gente mencionar que o Sunday Scare está muito ligado, ele tem uma intimidade muito associada com a síndrome de burnout. Porém, quando você tem a síndrome de burnout, a síndrome de burnout dá tão e apenas no ambiente profissional, na ambientação profissional, mudou esse ano a classificação, a OMS mudou, muito bem mudada por sinal, mudou para uma doença mental ocupacional. Porém, o Sunday Scare, ele é um desses risquícios e é uma das poucas manifestações que você leva para a residência. Então, você tem o medo do domingo à noite, por isso que chama Sunday Scare, de começar segunda-feira e você não tem mais nenhum planejamento, de você não ter nenhuma situação nova e você continuar no mesmo marasmo. Então, é uma manifestação mental de que você realmente não está bem na sua conjuntura. Agora, doutor, é natural, imagino que, em certa medida, as pessoas sintam esse temor, que talvez medo do domingo seria temor da segunda, que a gente pudesse traduzir aqui. Eu já acho que todo mundo já sentiu isso, ali no finalzinho do domingo, eu até brinquei com a Carol, quando começa a tocar a música ali do Fantástico, te traz uma angústia muitas vezes de pensar, poxa, tudo que vem pela frente. Mas eu acho que isso todo mundo sente, em uma certa medida. Quando que isso deixa de ser um sentimento natural, que todo mundo tem um pouco, para realmente ser uma síndrome, algo que deva ser tratado? Muito boa a sua pergunta, muito boa a sua colocação, sim, tem até uma ligação com a musiquinha do Fantástico, de você estar num domingo e representar o final de semana, porque o Sander Esqueres, ele dá justamente, por exemplo, você viajou no final de semana, não importa para onde, então você teve uma sexta-feira agradável, você teve um sábado de lazer agradável, na praia, no campo, enfim, no domingo você fez o seu churrasco, ou foi numa churrascaria comer, não importa, quando começa a chegar a noite, começa a dar esse desespero. A resposta para a tua pergunta é quando esse desespero, ele é mais toledor, quando esse desespero é mais desesperador, no sentido depressivo mesmo, porque você pode sentir a depressão mesmo sem ter o componente depressivo instalado no seu aparelho mental, quer dizer, mesmo que você não tenha o psicodiagnóstico da depressão. Aí a melhor solução é você tentar averiguar o que está atrapalhando você, no seu trabalho, nas suas atividades, e o que você pode incrementar, ou o que você, essas são as melhores dicas, o que você pode incrementar, ou o que você pode alterar, ou até mudar, de repente mudar de sede de empresa, ou de repente mudar de um andar de empresa, é um chefe, é uma chefe que você não consegue lidar com ela, é uma pessoa que você não está conseguindo fazer alguma coisa no sentido positivo, e aí o que acontece? E você talvez esteja ali vivendo uma situação profissional que você não está bem. Agora, é muito importante, Bruno, e fala para a Carol também, e todos os nossos ouvintes da CBN, que o Sandro Esqueles, ele representa, fundamentalmente, um descontentamento profissional, não está muito ligado à vida emocional, pode ter um pouco da vida emocional, pode ter um pouco da vida pessoal, mas a fundamentação do Sandro Esqueles é mais ligado mesmo, o temor da segunda-feira, ele não está ligado à vida, porque ninguém vai ficar namorando na segunda-feira, ninguém vai ficar passeando numa segunda-feira, você vai trabalhar na segunda-feira, o primeiro dia da semana. Tem até aquela brincadeira do Gafio, de que era o Gato que tinha muitos anos 80, especialmente, que ele odiava, segunda-feira, que hoje era dia de segunda-feira, aquela coisa toda. Então, é identificar, essa que é a diferença, você pode até pensar, nossa, amanhã é segunda-feira, eu tenho que trabalhar, mas você não tem um componente negativo. Agora, quando você tem esse componente negativo, aí fica a percepção, e é uma percepção muito consciente, viu, Bruno, é uma percepção que a pessoa sabe, o Sandro Esqueles, ele é uma... não é uma questão totalmente inconsciente. Então, dá para você perceber quando que você não está bem, quando que você não está legal, e você pode mudar de trabalho. Eu acho que é essa que fica a menor resposta para a tua pergunta. Doutor Alexander, pode ter conexão com alguma outra síndrome, por exemplo, burnout, já que a gente está falando, você está dizendo aí, que é muito relacionado à questão profissional, pode ter essa conexão? Pode, pode ser muito bem colocada aí, com a sua pergunta, Carol, muito bem. Na realidade, o Sandro Esqueles, ele é uma das... Veja, quando a gente fala em síndrome de burnout, a gente está falando de uma síndrome, hoje, tida, como uma síndrome ocupacional, profissional. Quando você tem a síndrome de burnout, os sintomas da síndrome de burnout, que eu não vou entrar aqui, para a gente não fugir muito do tema, mas os sintomas da síndrome de burnout, eles se dão, estão exclusivamente no ambiente profissional, seja esse ambiente profissional qual for, não importa, e qual profissão seja também. Porém, você não leva isso para casa, a única coisa que você leva para casa é uma alteração de humor, tá? que pode ser imediatamente acessada com uma pizza, com um filme da Netflix, ou qualquer outra coisa que você queira fazer, um cinema com pipoca, não importa, ela desaparece. Você leva, mas ela desaparece. O Sandro Esqueles é a única segunda manifestação decorrente da síndrome de burnout, ou de alguma outra intercorrência profissional que está acontecendo ali no seu trabalho. Há muitos anos atrás, quando eu ainda era estudante, uns 20 e poucos anos atrás, a gente chamava o Sandro Esqueles de depressão do domingo à tarde, depressão do domingo à noite, um nome mais figurativo. Desapareceu essa nomenclatura, desapareceu um pouco essa sintomatologia, e com a chegada, infelizmente, com a chegada dessa pandemia, isso voltou, porque hoje a saúde mental, a psiquiatria, a psicologia, a própria psicanálise, entendem que o fator econômico é um fator indissociável da nossa vida. E a gente não está falando em hospitação, a gente está falando em viver. O dinheiro, ele é o seu provedor de vida. Então, se você não está feliz no seu trabalho, seja pela qualidade de trabalho que você tem, ou seja pelo mote econômico, você vai ter manifestações ocupacionais ligadas ao trabalho. Entre elas, a síndrome de burnout, a própria alteração de humor residencial, que também desaparece muito rapidamente, mas principalmente o Sanders Kirst, que vai durar enquanto a sua implicação, enquanto a sua felicidade profissional estiver ali atuando no seu aparelho mental. Bem, mas como é que a gente se protege, ou se tem jeito de evitar sentir isso? Não dá só para não assistir o Fantástico, não evitar a musiquinha ali da abertura do programa. O que a gente pode fazer, doutor? Eu acho que seria... Desculpa, eu te cortei. Não, não, só para saber domingo à tarde, ou domingo à noite, para evitar cair nesse ciclo de pensamento, começar a pensar demais na segunda, na semana, e trazer esse sentimento. O que eu posso dizer para vocês é que a grande maioria das sintomatologias psicológicas, ou mesmo psiquiátricas, são sempre representativas em relação a alguma coisa que está acontecendo, principalmente as sintomatologias emocionais, psicoemocionais, como essa, por exemplo. Então, é você identificar, você precisa identificar, se fosse só a musiquinha do Fantástico, seria fantástico. Aí você, até ser o redundante, porque se fosse a musiquinha do Fantástico, seria fantástico. Você muda de canal e não vai ter problema. Então, ela é mais um dado representativo. Então, é você identificar o que está te atrapalhando no trabalho, seja um chefe, seja uma chefe, seja uma qualificação que você gostaria de ter uma promoção e você sabe que você tem direito a essa promoção, essa promoção não está acontecendo, ou seja uma mudança de cargo para um cargo inferior, alguma mudança interna na empresa. Às vezes, você está trabalhando muito longe da sua casa, você perde ali duas horas e, de repente, você tem uma outra unidade do seu trabalho mais perto. Quer dizer, você vai ter que procurar. A sua resposta fundamental, a sua resposta com a chave de ouro para essa resposta, seria você identificar e você mesmo procurar, junto ao seu trabalho, as melhores alternativas para você providenciar essas mudanças. Porque quando você providencia essas mudanças, automaticamente o Sanderson de Sérgio desaparece. se você for uma pessoa que não tem problema nenhum em relação ao seu trabalho, você não vai ter o Sanderson de Sérgio. Pelo contrário, você vai ter o prazer de ir para o trabalho na segunda-feira, você vai contente. Agora, se você é uma pessoa que tem algum problema no seu trabalho, o Sanderson de Sérgio vai ser muito presente no seu sistema mental. Então, procurar identificar o que está te atrapalhando no seu trabalho, de repente você até ganha um salário legal, mas você não é feliz na sua profissão. De repente você vai fazer algum curso, ou você vai fazer alguma outra especialização, enquanto você não puder mudar de área. Mas eu tive vários casos no consultório nesse sentido, pessoas que eram estabilizadas nas suas áreas, mas não eram felizes. Chegava no domingo à noite e dava uma baixa de uma depressão, que é justamente o Sanderson de Sérgio. Então, veja como o trabalho faz parte intersociável da nossa saúde. O trabalho é uma atividade humana e intencional, que tem a finalidade de prover todos os nossos sustentos, todas as nossas manutenções e das nossas próles também. Então, se você não estiver feliz no trabalho, ou seja, fazendo aquilo que você faz, ou tendo um salário adequado, ou não tendo um salário adequado, ou não tendo um salário adequado, você precisa realmente fazer a mudança. Então, a melhor resposta para a tua pergunta, Bruno, é realmente a gente providenciar essa mudança. Mesmo que ela demore, mas você tem que começar a providenciar. Ana Miranda, nosso ouvinte, diz que não tem esse problema mais. Ela é aposentada, e aí, talvez com a aposentadoria, esse temor do domingo tenha passado, viu, doutor? Sabe uma coisa que também lembrei agora? Os memes na internet de quando a gente está de férias, né? Ah, segunda-feira que eu sempre quis. É justamente isso. Isso só mostra como tem, de fato, relação com o trabalho, né? Sim, não só em relação ao nosso ouvinte, Ana, um abraço a ela. Ela está perfeita, porque, desde que ela se aposentou, ela não tem mais atividade profissional. Não tendo mais atividade profissional, não tem a ver com o Sunday Careers, porque o Sunday Careers não é uma depressão clássica, não é uma depressão psicológica, não é uma depressão orgânica, como a gente chama de transtorno depressivo maior, né? Ela é uma depressão única e exclusivamente ligada à atividade ocupacional, profissional. Então, não tendo essa atividade profissional, seja porque você se aposentou ou porque você não precisa trabalhar mais, ela não tem como aparecer, porque não existe liga. Ela precisa, tudo em psicologia, tudo em psiquiatria, você precisa do efeito e da causa, né? E se você realmente não tiver o efeito, se não tiver a causa, você não vai ter o efeito. Então, os memes aí também representam muito bem isso, né? A segunda-feira que eu queria, exatamente. Ou a segunda-feira que eu não queria, né? Então, enfim. Agora, isso pode aparecer em crianças, porque eu me lembro desse sentimento do medo do domingo também, na época escolar, de pensar numa segunda-feira que eventualmente você não fez o trabalho de casa, não fez o dever... Tinha uma prova. Tinha uma prova, né? E aí dava aquela sensação ruim, uma deprê, assim, no final do domingo. É mais difícil de identificar, imagino, nos adolescentes e nas crianças, mas pode acontecer, doutor? Olha, pode sim. Muito bom, muito excelente a sua colocação. Pode sim. Só que aí a gente não vai usar essa nomenclatura, né? Aí a gente não usa uma nomenclatura. A gente tem que averiguar o que acontece na escola. A gente tem algumas... É muito clássico. Veja, também tem uma outra vertente aí. Quando uma criança não vai bem na escola, isso é muito importante. Primeira coisa, a gente tem que descartar o quê? Nenhuma alteração... A gente tem que descartar todas as alterações cognitivas para ver se ela não tem nenhum problema no processo de aprendizagem, como é que está a memória dela, como é que está essa questão toda. Depois disso, você tem que averiguar se ela não tem nenhum transtorno auditivo e se essa criança não tem nenhum transtorno visual. Isso acontece em muito, principalmente em comunidades mais carentes, o que é uma pena. Porque, de repente, a criança é super inteligente, mas ela tem uma deficiência de visão e é uma deficiência de visão que não foi notada, não foi constatada, ou até uma deficiência auditiva. Tirando todos os aspectos orgânicos que podem atrapalhar o aprendizado de uma criança, se a criança não for bem na escola, tem duas causas que são clássicas, não só Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, pode ser uma representação de que alguma coisa na casa dessa criança não esteja bem, seja um pai ou uma mãe que estão desestruturados, ou ela tem um lar violento e tem que esconder isso, ou ainda, e ou ainda, se há algum problema de bullying em relação à criança nessa escola. Tirando tudo isso, aí pode ser uma questão de dificuldade dela mesmo de aprendizado, pode ser uma dificuldade em relação ao dever de casa que não foi feito, como você perguntou, ou pode ser algum medo em relação específico a alguma prova, talvez geralmente matemática, que acho que é 90% dos que eu odeio matemática, e eu não tiro a razão dela, mas, então, veja como existe uma série de variáveis que têm que ser analisadas, mas se tiver realmente a criança, se ela tiver uma representação de um domingo à noite conturbado, alguma dessas questões pode ser aí confirmada. Muito bem, eu agradeço aqui a participação hoje do psicólogo Alexander Bez, falando sobre o medo do domingo, tratando com a gente hoje aqui sobre isso. Doutor, muito obrigado pela participação mais uma vez, um bom trabalho, boa semana. A todos nós, obrigado Bruno, obrigado Carol, a todos os ouvintes aí do CBN, obrigado.